A CIDADE NO BRASIL Ia ficar nervosa, mas se soubesse que era Elenor de Freitas ia ficar com inveja. Elenor, passe para o gol! Senhoras e senhores, ou vocês, Elenor de Freitas. Se quiser ser campeão tem que saber que treino é jogo, jogo é vida. Chega, Elenor, chega! Esses merdas não pensam assim. É horrível! Você não vai me convidar para entrar para conhecer seu quarto? Você vai ficar três dias sem ver mulher. Aí você me procura. Elenor, o que é que ainda te falta nesta vida? Dinheiro, mulheres... Conhecer o John Wayne. Acender cigarros com o olho. Concorda quando dizem que você é um gênio temperamental? Não sou um gênio, apenas sei muito bem o que quero e o que gosto. Gols, cinturinhas e Cadillacs. Casa comigo! Eles não falham, são. Deixe-me! Ah, meu Deus! Eu te amo, Zifado. Vem, Jesus, que eu não confio em você, Elenor. Eu gosto de você por todos os outros dias em que você confia. Apreciando a paisagem? Já disse que eu não preciso de treino. Você precisa se cuidar. Doutor, eu não vou fazer tratamento que vai me deixar frouxo e broxa. É o Botafogo! Não é lugar de covardes, não! É o Botafogo! Vamos vender você para o Boca Júnior da Argentina. Lá vai o homem que esqueceu que era só um jogador de futebol. E agora? Quero ver, bando de mariquinha! Elenor, cuidar mais de você do que da sua imagem, né, rapaz? Elenor, o que você tem é grave. Eu preciso desse último jogo. E a chance de voltar sem o Elenor de frente de novo? Feliz pra vocês! Obrigado.